A CNN teve acesso a imagens exclusivas que mostram membros do GSI do Lula e até ministro do governo petista abrindo portas para facilitar a entrada de invasores no 8 de janeiro. Serviram até água e deram orientações. Imagens estarrecedoras de 8 de janeiro vem à tona e escancaram o medo do PT com a CPMI. Confira aí na matéria da CNN. Exclusivo, a CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias como os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às três horas e um minuto, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada dois minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores que seguiram para a área detrás do Palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do Palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às três e dezenove, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do Palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no terceiro andar do Palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo Palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o segundo andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no Palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em, pelo menos, outras dez vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do gabinete de segurança institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às 4h29 da tarde, o ministro do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do gabinete de segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI e nós questionamos o motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão, com a finalidade de entender a atuação dele naquele momento. Também perguntamos sobre o trabalho da equipe do gabinete, mas até o momento não tivemos retorno. Tudo bem, está aí então essas imagens, como eu disse, quando chamei a matéria, já estão circulando nas redes sociais e geralmente viralizarão, ganharão o mundo, que terá então conhecimento do que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro aqui no Brasil, dentro do Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal. É possível ver pelas imagens que a complacência e quase intimidade que alguns servidores do Palácio têm com os invasores. Em meio às atividades de destruição exercidas pelos criminosos, aparece até mesmo um capitão do Exército que, como revela a reportagem, segundo fontes, era integrante do GSI à época, que não teve sua identidade revelada. Há muito detalhamento para ser discutido e revelado numa CPMI. A reportagem da CNN exibe horários, locais específicos dentro do Palácio, enfim. O atual presidente, o ministro da Justiça e muito mais gente, tem muito a explicar a nação. Não podemos esquecer que tem ainda muitos inocentes encarcerados e mais de mil outros implicados injustamente nesta trama. Nota-se claramente que não é preciso contratar nenhum Sherlock Holmes para desnudar o dia 8 de janeiro de 2023. E aí, por essas imagens que a CNN teve acesso e que você que acompanha o programa nas lives do Facebook e YouTube pode conferir, fica fácil entender por que o governo não quer a CPMI dos atos do 8 de janeiro.